Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Faça Tutoriais. Adquirimos aqui o Moto G5. Um celular muito top. Vou mostrar pra vocês aqui o que ele vem aqui. Moto G5S. Ele vem com a bateria de 3.000 mAh. Câmera traseira de 16 megapixels e frontal com flash de 5 megapixels. Leitor digital e com dual chip nano. Ou você pode escolher em ter um chip nano e um cartão de memória. Porque ele vem aqui no armazenamento dele aqui. Para abrir ele aqui você precisa da chavinha. Então pra ter a chavinha, mas antes eu vou mostrar. Olha que beleza de celular. Lindo demais. Vai a pena ter. Porque além de bonito ele é muito... Tem muito espaço e é um octa-core de 1.4. Então é muito top. Tela de 5.2 Full HD. Vou mostrar o que vem aqui acompanhando. Além do manual. Veio o carregador. Que é o Turbo Power. Ele carrega muito rápido. A gente já fez os testes em outros aparelhos. E quem tem Turbo Power sabe o tanto que é rápido para carregar. Vem junto o foninho de ouvido. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque vem junto também. Os adaptadorzinhos aqui para você colocar no ouvido. Quando acaba desgastando esse aqui. Ele vem uns extras aqui pra você. Beleza. E depois que eu comentei. É a chavinha. Igual do iPhone, né? Vamos dizer assim. Que faz abrir a bandejinha do aparelho. Pra você colocar o seu chip. O seu nano chip. E o seu cartão de memória. Então. Ele é muito bom. Se você com 32 GB de memória de espaço. Gastar. Você ainda pode colocar um cartão de memória aí. De até 128 GB. Se você preferir. Então. Na minha opinião. É um baita celular. Eu não liguei ele ainda. Porque é a primeira vez de uso. A recomendação é que fique. Pelo menos 6 horas. De carga. Para a bateria não viciar. E pra você experimentar. Se não está tendo nenhum aquecimento. No equipamento. No aparelho. Então é muito bom. Quem puder. Ter o seu Moto G5S. Pode ter. Que vai ser muito bom. Pra você navegar. Acessar suas redes sociais. E tudo mais. Quem gostou. Dê o seu like. E se inscreva no canal. Olha que fácil. Tutoriais. Dicas. E tutoriais. Pra vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.